O Jornal do Meio Dia dessa quinta-feira vai mostrar uma criança de um ano e nove meses com uma doença rara. Ela não pode se machucar, um simples sangramento pode ser fatal. Nossos repórteres mostram o que fazer com 280 milhões de reais, que é o prêmio da Mega Sena da Virada. Você vai ver que o atleta mais bem pago do mundo pode ganhar por ano quatro vezes mais que esse valor. Ganha tanto dinheiro que gosta de tirar fotos assim, coberto de dólares. Não perca!